Olha só, é o Blog Panteão do Brasil e também o canal do Julio Massilva. Fala também com o Gentil Oliveira, que é vereador eleito, também está aqui apoiando a campanha. Queria que o senhor destacasse a importância de todos se prevenirem contra o vírus HIV, né? Seja invisível também, mas a gente também tem que tomar os cuidados. Queria que o senhor destacasse a importância dessa campanha, né? Primeiramente, quero parabenizar a Secretaria de Saúde, juntamente com o CTA, no Centro Testar de Aconselhamento, é muito importante e fundamental para a população se conscientizar da grande importância da prevenção. Não só a prevenção, mas também pelo tratamento. Como um dos temas abordados é a transmissão vertical, e nós sabemos que é aquela que é passada da mãe para o filho, é a importância de fazer um bom prenatal e de fazer o acompanhamento, para que assim possamos estar diminuindo o número de crianças nascendo com HIV. Também é a prevenção dos adultos e dos adolescentes, para que possam se conscientizar e ficar se prevenindo aí, usando o uso preservativo. E conscientizar toda a população para que possamos realmente ter pessoas recuperadas e pessoas que possam ser realmente evitadas desse vírus. Muito bem, muito obrigado.